E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para mais um vídeo de regras, isso aí. Se você já conhece o canal, muito obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. E se você é novo, muito bem-vindo, muito obrigado, não deixa de se inscrever e dar o like nesse vídeo. Hoje eu vou falar um jogo aí que é criado para as crianças, mas que diverte muito os adultos também, que é o Léo. O Léo foi uma dica da Vanessa, da Lens Club, de Porto Alegre, que ela disse, olha, Edu, tenta o Léo aí, que o Léo é um jogo super divertido. Ele é um jogo de pré-crianças a partir de 6 anos, de 2 a 5 jogadores, e dura em torno de 30 minutos, às vezes um pouquinho menos até, porque é um jogo bem rápido, super divertido. Bom, fazer o seguinte, vamos direto para as regras, depois eu volto no fim para dar uma analisada e falar algumas coisinhas sobre o jogo. Vamos lá para as regras do Léo Vai ao Barbeiro. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé, que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, vamos aqui então para as regras do Léo Vai ao Cabelereiro. É um joguinho bem simples aqui, né, para jogar com criança. Na verdade não é o Cabelereiro, né, é Barbeiro. Mas vamos lá. Então é o seguinte, preparação do jogo. Já deixei o setup pronto, mas vou explicar para vocês. Primeira coisa, a gente vai botar a caminha do Léo aqui e vai botar o Léo na cama dele. Aí a gente vai pegar esses tiles que tem aqui, figuras de animais com fundos de algumas cores, e vai embaralhar eles e vai fazer um caminho, como tu achar melhor, né. Deixa eu desvirar aqui, deixar isso aqui virado, tudo desvirado para baixo. E aí aqui está a Barbearia do Bobó. Então tu vai fazendo isso da forma que quiser achar melhor. Também vai separar aqui o Léo e os pedaços da juba dele e o relógio apontando para 8 horas. Qual é o objetivo? O objetivo é que os jogadores consigam chegar na Barbearia do Bobó antes de fechar o dia. Ou seja, se ele chegar em 8 de novo, vão ter que começar mais uma vez a aventura aí para chegar lá na Barbearia do Bobó. Além disso, tu vai pegar as cartas, todas elas, vai embaralhar e vai distribuir para os jogadores todas elas. Se tu estiver jogando em 3, vai acontecer que um jogador vai ter uma carta a menos. Mas não tem problema nenhum nisso, tá. A gente vai pegar aqui, deixa eu distribuir que eu já vou mostrar para vocês como é que são as cartas. As cartas, elas são cartas coloridas com numerações de 1 a 4. Então, feito isso, está pronto para começar. Cada um aqui, né, jogador 1, jogador 2, jogador 3, cada um com as suas cartas. O que tu vai fazer? O jogador na sua vez vai fazer o seguinte, primeira coisa, ele vai jogar uma carta. Então vamos dizer que esse jogador joga esse 2 rosa aqui, vou botar aqui assim. 2 rosa, então ele vai andar 2. 1, 2. E aí tu vai virar o tile. Aí pode acontecer 3 coisas, tá. 2 são boas e 1 não. O que é a primeira coisa que pode acontecer? Isso aqui, ó. Tu vira e é essa plaquinha de barbeiro com 0. Isso é bom, porque o Léo não perdeu tempo batendo papo com ninguém, o relógio não anda. Aí é a vez do próximo jogador. O jogador pode escolher uma carta que também, ah, vou pegar esse 4 rosa aqui para andar bastante. Então ele vai andar bastante, ó. 1, 2, 3, 4. E aí tu vai virar a ficha. Opa, olha só o que aconteceu agora. A carta que ele jogou é rosa e a ficha é vermelha. Quando isso acontece, a carta não bate com a ficha, o Léo ficou de papo. E a Leô, ele gosta de bater bastante papo, ó. Ele vai bater quanto? 5 horas de papo. Então tu vai pegar o relógio e vai andar 5. 1, 2, 3, 4, 5. A terceira coisa que pode acontecer é o seguinte. Vamos dizer que esse jogador pega e joga um 2 amarelo. Ah, vou andar só 2. Ele vai fazer o quê? 1, 2. Olha só o que aconteceu. A cor da carta combina com a ficha. Então o Léo não perde tempo, o relógio não anda. Então essas são as três coisas. Se aparecer a plaquinha e a carta combinar com a ficha, não anda o relógio. Se a carta não combina com a ficha, o relógio anda. E o dia vai indo assim até acontecer o quê? Bom, se os jogadores chegarem na barbearia, acaba o jogo. Mas se o relógio chegar em 8, o que a gente vai fazer? O Léo volta pra casa, não cortou o cabelo dessa vez. Os jogadores vão poder olhar, né? Aqui só tem três fichas, mas vai ter mais fichas viradas pra cima. Pra dar uma olhada, tentar lembrar onde é que elas ficam. Depois, se vira todas pra baixo novamente. E aí o Léo, né? Como ele não cortou o cabelo, a juba cresce. E aí quem está a juba? O que a gente faz? Relógio em 8, pega todas as cartas, embaralha, né? Às vezes descarte todas as outras, e distribui novamente aos jogadores. E se começa uma nova rodada. Ah, uma coisa que eu não falei, o manual sugere que quem começa é quem tem o cabelo mais comprido. Muito bem, quando é que o jogo acaba? O jogo acaba de duas maneiras. Se o Léo chegar na barbearia do Bobó, então não precisa chegar exatamente. Por exemplo, se o jogador tá aqui e ele joga um 4, 1, 2, pronto. Chegou, ganhou. Acabou o jogo. Ou pode acontecer o seguinte. Ao final do quarto dia, os jogadores não chegarem. Eles forem se preparar pra um quinto dia. O que vai acontecer? Ó, final do primeiro dia. Final do segundo dia. Final do terceiro dia. Final do quarto dia. A juba do Léo está gigante, não tem mais como ela crescer. Então os jogadores perdem, né? É um jogo cooperativo em equipe com memória. Essa aí é a regra básica do jogo. Existem algumas variações. Por exemplo, se tu quiser deixar o jogo mais fácil, tu pode fazer o seguinte. Tu pode deixar as cartas abertas na sua frente e o pessoal vai combinando o que jogar. Então esse aqui, daqui a pouco, tá jogando com crianças menores. Outra variação oficial que vem no manual é o seguinte. Não pode se comunicar. Tá? Pra deixar o jogo um pouco mais difícil. Só pode se comunicar quando para numa ficha de papagaio. Aí eles podem combinar ações. Podem conversar, pensar estratégias. E uma outra variante pra deixar mais difícil é sempre que passar aqui, ó, tem que virar a última ficha e olhar. E aí ver se o relógio anda ou não. Nesse caso não andaria porque seria um zero. Mas se fosse uma carta que não combina, aí sim. Então tá aí, pessoal. Essa aí é a regra do Léo. Vai ao barbeiro. Joguinho bem, muito divertido. E agora eu vou dar um reviewzinho ali, vou analisar e vou dar umas dicas aí que eu aprendi pra variar um pouquinho a regra e a dificuldade do jogo. Muito bem, pessoal. Como vocês viram aí, né? Léo vai ao barbeiro que saiu no Brasil pela Devir. É um jogo simples, né? Que ele usa a mecânica muito ali da memória, né? E ação por cartas, né? A locomoção é um jogo de trilha. Se tu for ver, né? E tu vai... Só que o teu movimento é a partir de cartas. Tu que decide quanto vai andar a partir das cartas de tua mão. A questão da memória é um jogo muito utilizado em jogos infantis, assim, né? Alguns que eu me lembro, por exemplo, do Stone Age, que não saiu no Brasil ainda, mas estão usando muito isso, né? Tem outros jogos aí que são jogos infantis que vão usar. O Cadê o Lobo, da Galápagos, também usa essa questão da memória. Eu acho bem divertido. Claro, não é aquela memória clássica, que é um pouquinho chata, que a gente comprava que eles joguem de memória pras crianças. Então, tem sua finalidade legal. Mas não. Aqui ela é reinventada, trabalhada de uma maneira bem melhor. Também ali é a ação programada e ele é legal que ele é cooperativo. A Vanessa, da Lendes, lá, me falou que esse aqui é o jogo mais encardido que ela tem, encardido no sentido das cartas estarem no estúdio, porque as crianças ficam tensas, né? Pra ver o que os amiguinhos vão jogar e começa a suar a mão. Por quê? Como vocês viram ali, tu pode variar um pouquinho a regra. Pra deixar o jogo mais fácil ou mais difícil, uma coisa que se pode fazer com as crianças é limitar a comunicação. Tem aquela regra ali, né? Que tu só pode falar quando para no papagaio. Ou, por exemplo, tu pode restringir totalmente a comunicação. Ó, pessoal, não pode falar. Cada um tem que lembrar o que tem aí no tabuleiro pra ir jogando. Isso dificulta um pouquinho mais o jogo. Tu quer deixar mais fácil? Tu deixa a comunicação aberta. Ah, não. Nesse aqui eu lembro que era rosa. Esse aqui eu lembro que era amarelo. Isso vai facilitando. Então, tu pode trabalhar com vários níveis de dificuldade. Daqui a pouco tu tá jogando com criancinhas menores, 4, 5 anos, quer testar. Ou deixa a comunicação mais aberta, ou deixa as cartas abertas, deixa a criança falar. E assim vai. Bom, eu acho um jogo super válido aí. Eu comprei pra minhas sobrinhas agora. Comprei duas cópias. Uma pra cada uma da de presente. Inclusive, uma tem 5 anos, mas eu acho que dá pra jogar tranquilamente ali com ela, né? Depois, com o tempo, ela vai desenvolvendo e vai jogando com mais facilidade. Então, Léo vai o Barbeiro. Um jogo pra crianças que eu recomendo muito aí. Quem tá procurando um jogo divertido pra dar de presente, pra gurizada. Principalmente aí que tá chegando o Natal. Recomendo. Mecânica simples, jogo divertido. E eu vou dizer o seguinte, ó. Eu jogando me divirto muito com minhas sobrinhas. Tenho certeza que se tu jogar com a criança, tu vai te divertir mesmo. Ainda mais se tu fechar a comunicação aí, tu vai tentar lembrar. Porque a nossa memória é pior que das crianças. As crianças têm uma memória melhor que a gente. Então, o jogo fica super divertido. Muita risada. Então, recomendo muito aí que vocês deem uma olhada no Léo. Que saiu pelo Brasil, aí no Brasil pela Devir. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.